Fala galera, beleza? Começando mais vídeo aqui no canal do Ramon Rabernardo, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo de SaborSurf, tá bom? Inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom galera? Segue no canal do meu amigo, Leonardo Ruisque, beleza? Vamos embora ela jogar, né? Quem viu o vídeo de ontem sabe que eu desculpei o trem Eita, tem uma travada já não Eita, tem uma travada já não Eita, tem uma travada, tá bom? E galera Vou mostrar de novo meus personagens, tá bom? Eita, tem uma travada já não O Frank O Frank O Frank Eita, tem uma travada já não Eita, tem uma travada já não Não, não Mas eu vou bater uns coraçãozinhos, tá bom? Galera, eu já bati meu récordinho no meu outro Eu até very nice com servida lá A galera tem seboicete no Roblox Que não sabe o que está sabendo Tinta em frente e deixem nos comentários Tá bom galera Abatiu Mas esse foi o vídeo, tá bom galera Espero que tenham gostado Falou e fui Tchau galera